Olha só, um policial civil foi alvo de assaltantes em São Paulo. Ele reagiu, um dos criminosos morreu, a Beatriz Casadei. Está ao vivo, vai trazer informações, porque a polícia faz operação neste momento, né? O outro teria conseguido fugir? Bom dia, Beatriz. Oi, William, bom dia pra você também. Olha, a polícia acredita que o criminoso também tenha sido baleado, ele fugiu, e ainda não tem pistas desse homem. O policial civil foi abordado quando estava chegando em casa, a pé, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Foi supostamente uma tentativa de assalto. E pra conter mais uma onda de violência contra agentes de segurança, William, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrit, anunciou uma grande ação de inteligência que está acontecendo em São Paulo. Ele disse que houve um aumento das equipes nas ruas e que as ações vão continuar acontecendo por tempo indeterminado. Na última semana, cinco policiais militares foram vítimas da violência no estado de São Paulo em apenas 24 horas. Entre as vítimas está a soldado da PM, Sabrina Freire Romão, baleada e morta durante uma tentativa de assalto. William? De forma covarde, ela baleada e morta, como a gente vê nas imagens, os criminosos ainda voltaram pra pegar a arma dela que estava no chão. A polícia investiga e faz operação pra chegar até esses criminosos que agiram dessa forma.